Anitta já havia revelado sua torcida no BBB18 e, na manhã desta segunda-feira, 2, reforçou a ideia. Após agitar uma das festas do reality show, a cantora afirmou que estava torcendo para Ana Clara e Gleici. Mas não tenho muito tempo de assistir, então não sei detalhes, disse na época. Ela pôde até não saber detalhes, mas está ligadinha no paredão da semana. Ana. Nele, estão Ana Clara e Ayrton, integrantes da família Lima, que representam um participante, contra Wagner. As indicações foram feitas na noite deste domingo, 1. Tão Ana Clara. Alô, Fãs, não deixem Ana Clara sair, pediu Anitta em post no Twitter.